Agora sim vamos assistir à peça Boing Boing para Cegos. O bom exemplo de que lhe vamos falar chega-nos do Teatro da Trindade, sala que apresentou uma sessão inclusiva da peça Boing Boing, disponibilizando ferramentas de apoio a pessoas com dificuldades visuais e auditivas. É uma boa forma de assinalar este Dia Mundial do Teatro. Eu acho que não pode haver melhor, não é? Se o teatro for para toda a gente, este é o exemplo que estamos cá todos, não é? Portanto, eu acho que é importante para nós, porque penso que também será uma maneira diferente de ver e de sentir as coisas. Houve aqui uma visita prévia, foram ao palco. O que é que foi feito exatamente naquela visita? Permitiu-nos, de alguma forma, aprendermos aquilo que se vai passar ali, porque tivemos um contato com os personagens e com o próprio cenário. E aproveito, inclusive, para dizer que a pessoa que fez a audiodescrição foi extraordinária. Melania, o encontro foi com o personagem, mas acredito que a atriz não tenha ficado indiferente. Com certeza que não, até porque depois da apresentação da personagem, a atriz fala um bocadinho, eles falam connosco e perguntam se estamos a gostar e fazem perguntas também do espetáculo. Acho esta iniciativa maravilhosa, para mim está a ser uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. Obrigada. Paulo, como é que surgiu a possibilidade de realizar esta sessão tão especial e tão inclusiva? Nós já tínhamos feito, na noite do Jéssar Mago, já tínhamos feito uma sessão inclusiva e também com o Zorro, o musical que fizemos. E achei, porque estamos sempre à procura de coisas novas, principalmente para festejar o Dia Mundial do Teatro e, habitualmente, o que se faz é oferecer bilhetes. Eu acho que o teatro não cresce oferecendo bilhetes, eu acho que cresce com este tipo de iniciativas. E o teatro tem que ser para todos, é uma das nossas máximas. Para ser para todos, temos que fazer isto. É muito bom aproveitar o Dia Internacional do Teatro para esta iniciativa. É a maneira deles poderem ver teatro, o teatro tem que ser para todos. Eu acho que é realmente louvável. Viemos encontrá-la com um computador na mão, um microfone na mão. Que trabalho é que vai fazer aqui? Eu vou audio descrever esta peça. É dar às pessoas cegas a possibilidade de verem, através das minhas palavras, aquilo que acontece sobre o palco. Sou habitual frequentadora de teatro e noto algumas lacunas em peças, sobretudo comédias, peças muito rápidas que, muitas vezes, devido à falta de autodescrição, não nos dão o total conhecimento do que se passa na peça. É uma experiência, confesso que ainda não tinha tido esta experiência. Acho que é enriquecedora e boa para nós, atores, percebermos que há esta possibilidade. Poderem vir ao palco e estarem connosco e entenderem-nos, enquanto figuras, e entenderem o espaço onde a peça vai decorrer, acho que simplifica. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Esperemos que o espetáculo seja bom. E é sempre bom haver este tipo de iniciativas para que nós possamos estar mais integrados na sociedade e nos espetáculos que se podem realizar. Tchau, belos. Bate a tutti. Dá, e boa noite. Grazie mille.